Cara, eu já convivi em alguns momentos da minha vida, principalmente fazendo série, ficção e tal, você nota que a criança é a principal fonte de renda da família. Isso é triste. E aí meio que a criança caga na cabeça de todo mundo. Você não acha que é a Melody? A Melody deve estar assistindo. Mas o que fizeram... A Melody deve estar assistindo, ele falou? A Melody? A Melody falou que... Ela vai vir aqui, ela vai vir aqui. Vai vir? Não fala mal que senão eu perco a entrevista. Se você falar mal dela, fala mal do Teobécker. Não fale mal de Teobécker. Eu protejo o Teobécker. O Teobécker é meu, 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 meu Deus. Mas é sério. Bota o áudio do Teobécker. Não, não é que eu gravei... Não vamos zoar, não vamos zoar. Ele prometeu. Quando a gente começou aqui, ele falou... Pô, o Teobécker é do caralho. Sério, brother. Eu acho que foi a minha melhor participação... Gravou lá no meu programa. O Teobécker é do caralho. Ó, conta comigo aí pra fazer uma figuração no teu programa, cara. O Teobécker é foda. Tamo junto, Teo. Responde ele, responde ele. Teo, você é foda. Ficou do caralho. Tá, eu tô gravando aqui o programa do Rafinha Bassa. Ele vai te mandar um... Não, vai de novo, vai de novo. Porque senão ele vai querer que eu convide ele. Ah, tá bom. Manda outro. Fala, Teo. Foi do caralho. Eu acho que você é um dos caras mais... Sabe quem eu acho que você é? Eu já falei isso pra você. Você é o Robert Downey Jr. brasileiro. Teo Becker é o Robert Downey Jr. brasileiro. E eu vou te provar por quê. Eu brinquei antes, mas eu conheço ele. Ele é muito legal. É mesmo. Robert Downey Jr. Foi muito legal. Não sei se ele continua muito legal. Mais legal ainda. Quando eu conheci ele, muito legal. Vamos lembrar de Robert Downey Jr. Quem você que não sabe que é Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. é um dos maiores atores. Eles fez Chaplin lá no passado. Bombou. Homem de Ferro. Não, mas Homem de Ferro foi a volta. Ok. Preste atenção. Tá bom. Tô prestando atenção. Robert Downey Jr. Não tenho mais nada pra fazer. Preste atenção. Nesse momento eu quero saber quem é o tapa-buraco depois. Robert Downey Jr. era o Chaplin. Aí ele se drogou. Ficou maluco. Robert Downey Jr. E de repente, a Marvel, sei lá. É a Marvel, né? O Homem de Ferro. É a Marvel. Chega pra ele e fala. Vem cá, toma um papel. E é o cara mais bem pago do cinema no mundial. Ele tava na merda do Robert Downey Jr. Como é que é? Você quer me dizer que o Robert Downey Jr. Ganha mais dinheiro pra fazer do que todos os outros super-heróis? Por quê? Você não tá sabendo? Chris Evans? Vixe. Chris Evans não é nada perto de Robert Downey Jr. Então, Thelbecker só tá esperando a sua oportunidade pra ele ser o Homem de Ferro brasileiro. Então, você... Qual que é o filme aqui? Bom, Central do Brasil com Thelbecker. Vai ser... Ele vai ser o menino que cresce. Central do Brasil com Thelbecker. Vai ser o próximo. Ok. Ele é foda. E ele é um bom ator. Thelbecker, ele foi... Ele fez um personagem. Fala, fala mais. Eu vou falar de Thelbecker. Fala, fala de Thelbecker. Ele na Fazenda, ele fez algo que você deveria bater palma, Rafinha. Você não bate. Porque você foi arrogante naquele período. Tá bom, fala aí. Ele fez um personagem. Ele fez um Andy Kaufman brasileiro. Ele fingiu ser um cara maluco. Olha, pode ser. Ele bateu aqui. Eu conheci pessoalmente. Não sei se fingiu ou não. Fingiu muito bem. Ele finge até hoje. Ele acorda fingindo. Acorda fingindo. E vai dormir fingindo. Eu vou defender pra sempre. Thelbecker. Tchu-tchu. É nóis. Vamos lá. Não, se ele fez um personagem... Ele é um gênio. Ele é um gênio. Mas ele fez. Eu sou um negócio... Eu sou aqueles caras que acreditam em cloroquina. Eu sou um cara fácil de acreditar. Mas ele fez um personagem. Eu acho que ele fez merda pra caralho. Ele falou... Era apenas um personagem. Tipo o Felipe Neto quando fazia... Eu de óculos escuros sou um. Ah, sim. O Felipe Neto... Eu de óculos escuros sou um. Sem óculos escuros sou um. Eu gosto mais de Thelbecker do que Felipe Neto. Eu gosto mais de Thelbecker. Do que Felipe Neto. Do que Felipe Neto. Vamos embora. Vamos fazer um enquete. Mas você não gosta do Felipe Neto? Eu gosto do... Qual Felipe Neto você tá me perguntando? Que existem vários Felipes Netos. Ah, é. Você tem que perguntar. Qual Felipe Neto você gosta? O Felipe Neto... Bem resolvidão. É meio Homem-Aranha isso, né? Qual Homem-Aranha que você mais gosta? Do Felipe Neto-verso. É. Cara, o Felipe Neto bem resolvido. Eu gosto. Gosto. Gosto do Felipe Neto louro. Pinta de verde. Ganhou um milhão, filho. Mas esse é o Felipe Neto pra crianças. Adoro. Mas esse pra mim... Eu acho... É o certo. O Felipe Neto... Vou falar uma coisa aqui. Eu tenho um contato direto. Eu poderia estar falando isso... Eu também. Pra ele. Inclusive eu convidei ele muitas vezes pra vir aqui. Não vem. Não vem. Não vem. Porque esse Felipe Neto eu não gosto. Por isso que ele não vem. O outro ele viria. O outro, né? Mas o outro ele já abandonou há muito tempo. Já abandonou. O Felipe Neto... Eu vou... Inclusive assim... Se o Théo Becker é tão bom ator, eu vou trazer o Théo Becker pra fazer papel de Felipe Neto. Ele faz. Na entrevista. Ele faz. Uma hora de Felipe Neto. Ele faz. O Felipe Neto eu acho muito louco esse negócio que do nada ele olhou, viu que as crianças assistiam os vídeos de maneira repetida e isso poderia dar pra ele milhões de views e representatividade. E ele foi. É ali que eu vou. É ali que eu vou. E eu vou te falar qual é o próximo Felipe Neto. Já tem o bastidor. Isso é... Isso é ser aproveitador ou é ser... Isso é ser aproveitador? É ser oportunista? Ou é simplesmente aproveitar uma oportunidade? Oportunismo é nada mais é do que aproveitar uma oportunidade de vida. E o aproveitador e o oportunismo é a mesma coisa, né? Não sei se você percebeu. É a mesma coisa. É o Felipe Neto meio primo rico? Vai ser. Tá.